O famosão é fresco. Acho que é frescura, acho que é frescura. Não é, né? Manda um abraço pro doutor Roberto Cristiano aí, nosso amigo. Esse é gente boa. Gente boa, né? Grande doutor Roberto, que o Carioca me apresentou. Obrigado, doutor Roberto. Um abraço pro pessoal do IGESP. Pessoal do IGESP, o IGESP excelente. Pessoal na luta absurda contra o Covid, é um pessoal muito referência. O doutor Roberto, um dos principais combatentes do Covid aí. É verdade. O operário tá sempre lá, cuidando. Doutor Roberto, um abraço. Boa, boa. Um abraço pro pessoal do IGESP também. Todos os enfermeiros e enfermeiras do IGESP, um abraço pra vocês. É, equipe doutor 10, né? Gente, boa demais, velho. Eu passei uns três nervosos ali, mas graças a Deus eu não tive essa praga. Perdi meu pai, né? Perdi meu pai nisso aí. Por causa do Covid. Por causa dessa praga, mas, enfim, vida que segue e vamos que vamos. E eu tava preocupado com o Covid porque disso. Se eu tiver febre, não posso tomar remédio. Se eu precisar ser entubado, eu vou pro saco. Você tá fudido, irmão, é? Vai pro saco. Porque eu não vou poder tomar os remédios periféricos. Nada. Não vou poder tomar nada. E teu organismo reagiu de boa. Eu tive uns três dias de uma moleza muito estranha. Mas foi uma moleza... Inclusive peniana. Peniana também. O saco fica estranho. O saco? O saco mole. Fica aquele saco mole, né? Mole. Ficou mais enrugado. Fica aquele saco que as bolas parecem que vão parar lá na coxa, né? E as bolas... Claro, teve cachumbo, né? A bola divide, né? Parece um slime. Você pega o slime e faz assim, ó. O saco do cara parece um slime, né? O slime peludo e vai... É igual... Já comeu chiclete com chocolate? Puta, ficou uma desgraça. É isso. Puta, que pariu. Fica aquele chocolate com chiclete. Fica podre. Mas graças a Deus eu tive uma coisa extremamente leve. Passou poucos dias, não tive mais nada. E fiquei de boa. E tô esperando agora pra vacinar. Boa. Você sabe por que o saco desce quando você tá com febre, bolo? Não sei. O meu já tá descido normal, né? É rendidinho. O meu parece um ré de angus. O peru é pequeno, mas o ovo, irmão, porra... É ré de angus. E a natia eu mato, bolo. Puta, é um ré de angus bonito, bolo. Ele tá com frio no pé, ele tira a cueca. Não, é porque... É o saco da aquecida. Eu acho que o testículo... Eu tive testículo retrato quando eu tinha 11 anos. Eu tive que operar duas vezes a ova. Sim, tava pra dentro. Por isso que é bom o podcast. Como saberíamos disso? É verdade. Eu não sabia. Conheço há 30 anos, eu não sabia o que era monobola. Não, eu não sou monobola. Você é assim que acabou de falar? Não é monobola. As carioca tem hemorróide e é monobola. Não, não. Quando eu era pequeno, era engrave. Não, as bolas vinham na barriga, quase no umbigo. Elas ficavam aqui, ó. Meu saco ficava vazio. E se esfriasse, ela subia mais. É o saco de vento. Saco de muppi, chupado. Chama-se testículo retrato. E sabe como é que eu descobri que era um problema? Quando você pegou na bola do amiguinho, você falou isso no tempo. É. Mas foi a bola que o amiguinho chutou. O cara chutou uma bola, eu era goleiro, e pegou no meu saco. O meu saco parecia, sabe o tio do ratinho? Eu juro, parecia um saco de cebola, você podia sentar em cima. Eu tive uma torção do testículo. Torção do cordão do escroto. Meu velho, meu saco, eu juro pro Deus, parecia um melão, assim, ó. Pô, você conseguiu ter filho de sorte, né? Porque o saco entrava, teve torção. Tive torção testicular. Meu irmão, uma das piores dores que eu já tive. Eu tinha 11 anos. Correndo pro hospital. A bola cada vez inchando mais, inchando mais, inchando mais. Aí o médico foi lá, distorceu na mão. Ah! Sabe assim? Na mão? Na mão. Nossa, velho. Ele deu uma torção no cordão escrotal. Na bolsa escrotal. Na mão? Na mão, é. Na mão, cara. Ele enfiou a mão no... Enfiou a mão e distorceu o testículo assim. Nossa, tá doendo agora, velho. Puta vida. Uma dor do caralho. Eu tinha 11 anos. E a bola inchada. E aí, do nada, ele voltou. Voltei pra avaliar. Ele falou assim, o seu filho tem testículo retrátil. A bolinha só. Porque o nosso testículo, ele quer o calor do corpo. Então, ele precisa. Por isso que ele recolhe. E quando você tá com febre, ele desce. Por quê? Porque o seu corpo tá todo quente, ele relaxa. Tá quente. Ele não pode esquentar muito também. Senão, você não produz primatozoide. Exatamente. Por isso que ele é pra fora do corpo. Aí, eu operei duas vezes. Pra descer, pra abarrar as bolinhas no saco escrotal. Aí, abarrou e ficou. Até hoje ficou. Aí, você tem um barbante até hoje, no ovo. Não, não. Ele ficou um tempo preso. Aí, depois, sortam. É igual um satélite. Você leva e daqui a pouco... Entendi. Ele estabiliza no lugar. Ele pega pela gravidade... E ele fechou a passagem pro testículo não subir mais. Ele não sobe mais pro corpo. Quem que é? Como chama esse médico? Gilmar Mendes, que ele solta os escrotos. O cara que solta os escrotos. Deixa eu soltar esses escrotos aí. Eu não quero ser preso, não. Muito bom, cara. Doutor Gilmar, obrigado. Viu que você cuidou do Carioca? Obrigado.